Inclusividades, você ouve aqui, Radiola Europa Catrina, ou Huracão. The girl of my king, and I need him desperately. For so long, I've been wanting such a woman. Someone of your kind, always rest on my mind. How that you are here, and so, so... Essa é a Europa Catrina, a Europa Catrina. E aí, tá bem de ouvir uma perna de verdade? Então te liga na sequência, DJ, em Lays, perna. Só tocas melhores pra você dançar. Mais uma exclusiva, Europa Catrina. Eu não te vi. Mais uma exclusiva, Europa Catrina. O Furacão. Lançamentos e exclusividade. Você ouviu aqui, Pagiola Europa Catarina, o furacão. Lançamentos e exclusividades, você ouviu aqui, Pagiola Europa Catarina, o furacão. Lançamentos e exclusividades, você ouviu aqui, Pagiola Europa Catarina, o furacão. Essa é mais uma exclusiva da Pagiola Europa Catarina. Pagiola Europa Catarina. Você ouviu aqui, Pagiola Europa Catarina, o furacão do Brasil. Mais uma exclusiva, Europa Catarina. Pagiola 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 Europa Catarina. Se você sentir o mesmo, baby Time is about love and feeling I am wishing that you could feel the same You got the kind of look That could get my whole heart On you So true This I want to know Put for me your feelings through Then we could be together Forever Time is about love and feeling I am wondering If you feel the same Baby Time is about love and feeling I am wishing that you could feel the same Baby Time is about love and feeling I am wondering If you feel the same Okay, okay Som A Vamos lá, Mani Marley Ei, ei, som, som, a Ei, ei, ei Som, 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 som Bora lá, Reinaldo Reinaldo Ruz Vai sair, amor Boto-taxi Garanhão Aí do Centrino Esse que é o pegador, né Cuidado Cuidado Mais uma exclusiva Europa Catrina Europa Catrina O Lá, Lá, Lá. Mais uma exclusiva Europa Catrina O Furacão Mais uma exclusiva Europa Catrina Mais uma exclusiva Europa Catrina O Furacão Mais uma exclusiva Europa Catrina